Hey everyone, I'm Letícia e this is Jornada do Estudante Independente E aí, como que vocês estão? Eu estou muito bem e hoje eu vim fazer um vídeo que vocês vêm me pedindo há muito, muito, muito tempo Todo dia lá no Instagram tem alguém que me pede o seguinte Letícia, onde eu posso achar os clubes de conversação? Onde eu consigo conversar com nativos de graça? Esse é o vídeo, nesse vídeo eu vou ensinar pra você o passo a passo Pra que você seja realmente um estudante independente E ache todos os cursos, todos os clubes de conversação, clubes do livro Tudo que tem nativo falando inglês de graça voluntariamente por zero reais Isso mesmo, é só me acompanhar So, here we are Aqui nós estamos Eu abri o Google agora porque eu vou contar uma coisa pra vocês Só tomando um pouquinho do meu café aqui O Google, ele é o melhor amigo do estudante Principalmente quando você é um estudante independente Então, o que nós vamos fazer? Passo a passo A primeira coisa que você vai fazer no seu computador é abrir o Google Abrir o Google Ai, tem um monte de notificação aqui do Telegram Mas enfim, você abrir o Google Você vai escrever exatamente isso English Conversation Club O que quer dizer essa sigla? Essa sigla quer dizer English as a second language Então, o inglês como segunda língua Então, pra quem tá aprendendo o inglês como a língua além da nativa Como a segunda língua Daí eu vou em pesquisar Aí eu pesquisar Tá, beleza Entrei Comecei a pesquisar E aí o que eu fiz pra achar os Os Conversation Clubs Os Bug Clubs Pra ter o contato com o nativo Primeiro, você vai pensar o seguinte Eu preciso achar instituições oficiais conhecidas Pra que não seja uma coisa meio Omegle, sabe? Uma coisa que não tenha controle Então, você vai pesquisando aqui Por exemplo, olha isso aqui Berkeley Public Library Aí eu já abro aqui Eu sei que Berkeley é uma cidade da Califórnia E Public Library é uma biblioteca pública Então, eu já sei que isso aqui, esse Conversation Club da Berkeley Public Library Provavelmente é o site oficial e provavelmente é ofertado pela biblioteca pública Provavelmente não É ofertado pela biblioteca pública de Berkeley Que é na Califórnia, se eu não me engano Gente, esse aqui é novo Eu nem sabia que isso aqui existia Aí geralmente vai ser ESL Conversation Club Que é English as a Second Language Conversation Club E aí, quando você entrar na página Geralmente ele explica tudinho Mas você tem que desenvolver uma característica muito importante Para qualquer estudante independente Que eu vou falar aqui Seja curioso Fulce Seja rato de internet Aqui, você já abriu a Public Library de Berkeley Então, aqui O que ele vai dizer? Come join us every Wednesday from 4 to only 5.30 Das 4 às 5 e meia da tarde Toda quarta-feira Então, eu já sei que toda quarta-feira eles têm reunião E já sei que é por onde? Aqui, ó All meetings will take a place on Zoom Isso aqui, gente Inclusive, eu vou me inscrever nesse aí Porque nunca é demais The link and discussions Questions will be emailed out the day before To join, reach out, reach out to kissy brain Kissy brain Então, para se juntar ao clube Você pode enviar um e-mail para essa pessoa aqui Que ela vai te mandar o link toda quarta-feira Do clube O link para você participar da reunião That's it Pronto Simples Acabou Acabou o vídeo Tchau Não, brincadeira Nós vamos entrar em outros Mas Falando para você Realmente não Vocês percebem que não é muito difícil Tudo é uma questão Da gente ter curiosidade Da gente ir fuçando Que a gente sempre acha Aí aqui, olha só O que eu faria Se eu estivesse pela primeira vez E como eu estou pela primeira vez Eu vou explorar Porque geralmente tem outras Além desses Conversation Club Tem outras ferramentas Que você pode usar no seu estudo Então, gente Tipo Não é difícil, sabe? Provavelmente você Se você não me segue no Instagram Você me segue lá Que eu sempre estou dando dicas Provavelmente você já deve ter se perguntado Como que essa pessoa acha tanta coisa na internet? Mano, pesquisando, entendeu? Você joga no Google e vai pesquisando Aqui, olha Vamos ver Using your library Vamos ver se eles emprestam livros e-books Agora eu não tenho tempo para procurar Mas eu procuraria Find what you're looking for Então, encontre o que você está procurando Catálogos, websites, links, ferramentas Então, vocês veem que não é difícil, né? Agora, vamos continuar Nós já achamos um Aí, quando tem esse, assim Business, English, não sei o que lá Não sei o que lá Eu não sei Eu não sou Eu gosto do org Quando aparece org Porque Ou gog Porque é oficial, entendeu? A dos governos Ó, English Conversation Club And ESL Book Club Olha só Já achei um Book Club E é org Então, deve ser de alguma organização Então, eu já achei o English Conversation Club E o clube do livro também No mesmo lugar Esse já é outro site Ó Santa Clara Country Library District Vocês estão vendo que as livrarias Sempre que a gente sempre quer falar livraria, né? Mas as bibliotecas ao redor do mundo Elas sempre estão ofertando English Conversation Clubs E o Book Club Então, você E isso, gente É com nativos Por exemplo Os Book Club Que eu estou participando Só tem nativos Os English Conversation Club Que eu estou participando Tem no mínimo Um nativo Para cada grupo Então, assim É com gente Que fala a mesma língua Aqui, ó Então, é para todo mundo Que está aprendendo inglês Então, é só vir aqui Olha só, gente Tem três dias na semana Então, o horário é Vocês estão percebendo Nossa, eu gostei Sai dessa livraria aqui Livraria não Biblioteca Eu vou me escrever Então, vocês estão vendo Que, tipo É simples Eu aperto aqui Eu quero me escrever Para terça-feira Só que você tem que ter É oito de fevereiro Daqui uns dias É Online English Conversation Club Nove de fevereiro Online English Conversation Club Tem um monte Olha só Várias datas Então, cara Está aí, ó Biblioteca de Santa Clara Que eu não sei nem onde fica Vamos dar uma olhada Onde é que fica A Biblioteca de Santa Clara Vocês veem que, tipo Não tem nada Ours in a location Geralmente ficava lá embaixo Mas Vamos ver Olha, tem muito evento aqui, ó Happiness Lunaria Olha, que legal, gente Tem para Ai, desculpa Que é uma coisa Tem para kids Tem para teens E tem para adultos Que legal Olha só Vários eventos Você pode participar Desses eventos Como ouvinte Para treinar O seu listening Geralmente as bibliotecas Tem muita coisa legal Olha só Top Aí Dá para vocês Colecionar esses livros Aqui para começar a ler Vamos ver Onde é que é Santa Clara É Não sei Onde é que é Santa Clara Não A gente só pega aqui A Santa Clara Santa Clara É County Olha só Eu falando que era Country É County Olha onde fica Na Califórnia também Então Vocês estão vendo Que na Califórnia Vai ter bastante Tem bastante Dessas coisas Black History Month Você pode usar Todo esse site Como uma plataforma Para treinar inglês Free Online Library A Viable Olha só A livraria online Está Está A Viable É disponível Vamos ver se é Para todo mundo Deve ser Para todo mundo Ó Ebooks Audiobooks Magazines Paper Olha só Gente Pelo amor de Deus Como que a gente Não aprende inglês Desse jeito Né Ok Já achamos Já Um Dois Duas plataformas Ó Muito top Olha só ES ES Clicks English Conversation Club É Do Los Angeles Vamos ver se é de graça Né Porque não tem um org Olha só Webjunction.org Então É organização Vamos tentar entrar Ah O que mais É que ainda não começou A aparecer as universidades Mas universidade Ó Aqui ó UAlberta.ca Que é a universidade De Alberto Eu já falei Para vocês Ah O que mais Vocês estão Gente ó Só por isso Já dava para encerrar English Conversation Club Center for Global Engagement Olha Centro de Engajamento Global Cargory Library Gente Ó o tanto de aba Que eu já abri Deixa eu tirar isso daqui Ó o tanto de aba Que eu já abri Tipo Vocês estão Tendo noção Do quanto isso É um tesouro Então assim Cara Vai fundo Olha só Esse aqui é um tal De Meet Conversation Club Que é English as a second language Aí você Tem Olha Cinco mil membros E Você Pelo jeito Não é É uma Deve ser Uma Organização não governamental Né Olha só É evento online Começa a partir De cinco de fevereiro Você não precisa Saber mais nada Só se inscreve E aí Quando você se inscreve Geralmente Quando é online Eles mandam O link direto Para o seu e-mail Vamos ver Outro aqui Ó Esse aqui Web Junction Accept your cookies English Conversation Club Tips Lá ná ná Eu não vou ler tudo não Mas enfim Depois Eu deixo os links Do que eu achei Aqui no Box de descrição Esse English Conversation Club Da University Of Alberta Eu já compartilhei Aqui com vocês Ó É pelo Zoom Também Então tipo Gente Não é In person Não é Tipo Você não tem Que morar lá Cara Isso é incrível Desculpa Se você Tá Utilizando Desculpa Que você Não tem Nativo Para conversar É As suas Desculpas Acabaram Center For Global Engagement Olha só Interesting Voluntary As a Domestic Facilitator Aí ele Tá perguntando Se você Tá interessado Em se Candidatar Como um Voluntário Para conversar Com o povo Então Eu só Não sei Onde Tá o link Para Aqui ó Spring Monday Friday Das 4 As 5 The Global Dining Room Esse aqui Parece não ser Online Esse aqui Parece ser In person Enfim Vamos para o próximo Permitir Calgary Library Também tem Cadê English Conversation Group What will you do Ele fala Que é Duas horas Por semana Por seis Semanas Você tem que ser Fluente em Inglês Você tem que ter Skills Strong Facilitation Skills Active Listening Skills Good Interpretation Skills Então É só Que você Tem que ter Você Tem que ser Bom Assim Bom não Você tem que Entender o que o povo Fala e ser gente Boa Entendeu Ó Location Open Tá Esse aqui Ele só está falando Que a biblioteca Está Está aberta Onde que esse Voluntar Onde que você Entra Thanks for interest É só o voluntar Isso aqui É para os voluntários Mas provavelmente A gente vai achar Aqui ó Quer ver Geralmente Ó Toda a biblioteca Ela vai ter isso aqui Eventos e programas Então geralmente Você vai Ou em programas Ou em eventos Vamos descobrir Como que a gente vai achar Isso aqui Ó Learning And Newcomers Quando não tem ES Ó Já vou tirar ESL Ele é newcomers Que é recém-chegados Você aperta newcomers English Conversation Club Intermediate Virtual Acima de 18 anos É só Clicar aqui Entendeu Gente Tudo é questão De você pesquisar Essa já foi Santa Clara Então ó Só uma busca rápida A gente achou um Esse aqui Eu não vou colocar Porque eu Não tive paciência Pra ler até o final Mas um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Conversation Clubs E cada um desses sites Além dos Conversations Clubs Você acha Book Clubs Você acha Livros de graça Você acha Audiobooks de graça Então tipo Gente Cara Esse vídeo Tá ficando um tesouro Né Acho que eu vou cobrar É não Brincadeira Não vou cobrar Mas então gente Cara Olha aí Ai gente Por isso que eu falo Eu amo a internet Porque a internet Nos deu possibilidades Que Quando eu era criança Eu não teria Essas possibilidades Que quando você Era criança Provavelmente Só as pessoas Muito ricas As crianças Muito ricas As pessoas Muito ricas Tinham essa oportunidade De aprender inglês Direto com nativo De ir fazer um intercâmbio Isso É um intercâmbio Mesmo sem você Sair da sua casa Mesmo sem você Ter um centavo Se você tem dinheiro Para pagar a internet Nem precisa pagar Você vai tipo Sei lá Numa livraria Eu sempre quero falar livraria Numa biblioteca Perto da sua casa Em que tem acesso à internet E faz essas aulas De conversação Então é isso gente É o guia mais simples E eu acho que Um dos mais valiosos Que eu já gravei Aqui no canal Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que Realmente isso Ajude vocês Tá bom? Então See you next!